Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, chegou o virabrequim pra gente, o bloco tá aqui, da Saveiro Branca, certo? Aqui vai entrar praticamente uma meia solinha bem feita, tá? Sempre usa peça de qualidade, peça paralela não dá certo nem em motor novo, imagina uma meia sola, certo? Vou mostrar finalizado pra vocês, meia sola o que? Vai tentar reaproveitar tudo que dá pra reaproveitar, certo? Virabrequim mandou fazer porque tinha muito risco, depois eu vou mostrar pra vocês as bronzina que tava nesse motor, tá? Aqui eu lavei, ó, aí eu bati ar em todos os buraquinhos aqui, certo? Todos eles, aí no jogar a VAP aqui, você joga ele aqui e você vê o mancal saindo na biela, o mancal saindo na biela, o mancal saindo na biela, e o mancal saindo na biela, e o último aqui não tem furo. Aí pra ele não enferrujar, eu uso um lubrificantinho aqui assim, ó, ó, só nos colos aqui, ó, tá? Porque ele pega muita umidade e aí ele enferruja em coisa de um minutinho e ele já tá enferrujado, ó. Aí como eu vou montar ele mais tarde, aí se ele ficar um pouquinho de água aqui, ó, ele já vai apresentar pra mim uma manchinha de ferrugem. Ah, mas vou precisar retificar de novo? Não, não vai precisar, você vai limpar, mas pra não acontecer de dar o ferrugem, né, aí você faz isso aqui, ó, pronto. Agora se eu for, ah, vou deixar o overabre aqui, não, ó, é três meses parado, aí você passa uma graça, tá? Passa uma gracinha nele assim, ó, nos colinhos, só nos colinhos, não precisa passar tudo, só aqui no colinho aqui, ó, que já tá bom. Aí, agora a outra dica, joguei o sulupã aqui, ó, aí tá preto o motor, tá saindo aos poucos, mas ele não desencrosta do bloco. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, vamos bater uma água, ó, olha lá, ó a sujeira, ó. Tchau! tá ó, o sulupã por mais forte que ele seja ó, isso aqui é o o desigripante, certo? por mais forte que ele seja ó, você vê que ele não tem poder de tirar a sujeira que tá acima do material porque o sulupã ele ataca o ferro, né, o alumínio aí, como tá a sujeira aqui a sujeira forma uma película, ele não consegue atravessar pra ele atacar o material pra expulsar ele pra fora essa sujeira aqui, ó aí o que a gente faz? A gente passa o sulupã dá aquela quebrada, né é igual a gente faz no motor, aqui tem vídeo lavando o motor, tá vendo que saiu a gordura, que saiu o óleo só que ficou preto ficou preto da porra, mais grossa ó, o motor tá bem preto, tá vendo aí, tá vendo ele era dessa cor aqui, ó dessa cor o motor tá vendo onde que ele trabalhou com o kart aqui, ó ele ficou branco e aqui ele tá preto, tá vendo e isso aqui, ó é crosta, tá, ó isso aqui é crosta que tá aqui, ó aí o que que a gente vai fazer agora, ó deixa eu ver se não tá suja a câmera aqui ó pessoal, daí ficou as crostas aqui, né aonde deu pra limpar e impor aí você sempre bate a VAP, ó esse aqui é geralmente a retifa que faz a limpeza do bloco descarbonização a abertura de cilindro, tal aí a gente só fez o brunimento e não vai abrir o cilindro vai ter a mesma medida por isso que a gente fala de meia sola quando é a abertura tudo completa aí fez o motor completo aqui no caso o o o o motor é praticamente eu vou tentar reutilizar os mesmos anéis porém a mesma medida mas porém anéis novos, tá não vai ser utilizado o mesmo anel anel não dá pra utilizar é igual bronzina bronzina tirou do lugar olha a bronzina que tá ali, ó tá a bronzina tá ali no lugar ainda, ó só que depois eu vou tirar tudo daí vai fazer uma limpeza melhor é ali eu deixei porque eu quero mostrar como que tava antes daí eu não tirei mas depois eu vou tirar era pra ter tirado já aí, ó passei o sulupã, certo aí o sulupã não conseguiu tirar, ó o resíduo aí aí entra a técnica do caro oitenta, ó caro oitenta, ó você vai passar ele, ó aí agora ele vai derreter facinho porque só tá a borra pra ele tirar aí o caro oitenta é top nessa parte, tá ó e vai rápido o caro oitenta isso que é duro ó ó pessoal, aqui, ó ó lá, ó aí, ó aqui o canal do óleo eu já taquei a vápia aqui, ó aqui vai sair aqui, ó olha lá, ó ó tá vendo? o canal tá limpo e aqui, ó vai sair no furinho das bronzinas ali, ó desmancar, ó só que é muito pouco não dá mas eu já passei a vápia aqui, ó tá? ó lá o vaporzinho, ó aí passa bem, ó furinho da bronzina aqui, ó esse aqui é o canal do óleo ele vai ter acesso nesse nesse, em todos, tá? tem uma nervura ali, ó que faz passar em todos os canais ó vai acabar o caro oitenta e eu não passei em tudo ainda ó agora esse aqui eu vou te agir uns cinco minutos aqui depois eu vou passar um aqui, ó se você quiser vir com mais patulinha você arranca ajuda a tirar o grosso também, tá bom? é não é tudo produto que não vai relar a mão tem que raspar também aqui agora esse aqui que eu falo, ó vai sair tudo, ó olha a correlação saindo, ó ó tá? vamos lá ó o amareladão saindo ali, ó tá vendo? ó pessoal daí com a espátula que eu falei, ó ó já aproveita que ele tá úmido ainda, ó ó ó ó tá vendo? tem coisa que você tem que fazer na mão não adianta você também achar que o produto vai sair o produto não é se fosse um produto de descarbonização tem cara que fala ah, mas aí jogava no produto sai tudo sozinho se você jogar no produto isso aqui é... você contamina o produto e aí você perde o produto eu perdi já a primeira vez comprei um produto é... carblock e aí eu tacava o produto lá dentro lá ah, deu um meizinho estraguei o produto ele parou de fazer o efeito o óleo ele... o resíduo de óleo bloqueia o... o... a composição dele e aí você não faz mais nada com ele fica lá só um cheirão forte mas você vê que a... pra agir não age mais ó, tá vendo? tem bastante terra nele aqui no bloco ó ó vou dar uma raspada vou dar mais uma passada depois do sulupã de novo tá? porque ó se ele atacar aqui no ferro aí ele joga pra fora essa sujeira se a sujeira estiver muito grossa aí ele demora tá? ó mas quem tá com a mão na massa assim sabe do que eu tô falando tá? tá sendo sujeira ó cascona grossa ó tô filmando aqui mas na verdade é coisa que os caras só mostram depois de pronto, né? tudo limpinho mas é isso aqui, ó mecânico é é limpar a peça é é às vezes ouvir a abobrinha do do cliente, né? às vezes você faz de tudo pra ajudar o cliente o cliente vem e fala uma groselha pra você confundindo o seu profissionalismo que a gente tenta ser diferenciado, né? o que a gente não quer pra gente a gente não quer pra... o que a gente não quer pra gente como é que a gente fala? o que a gente não quer pra nós a gente também não vai querer pro próximo, né? isso aqui eu tô fazendo porque eu sei que vai dar bom se der ruim se der ruim a gente desmonta e faz de novo né? mas é que a experiência da gente conta tudo quantos motores a gente não monta aí já sabendo que vai dar ruim a gente explica pro cliente e dá bom e dá bom e o cliente sai satisfeito tá, ó deu uma grau agora ela vai bater uma vape aí pra ver como é ficar, ó mas praticamente vai sair quase tudo agora que o carro tem até fortinho o bichinho, hein? o bichinho olha a cor que volta agora tá vendo, ó aquele preto com o sulupã não arrancou, ó agora o cara tenta fazer isso ele branqueia, tá? a peça aí, ó ó o canal de óleo que eu falei pra vocês, ó vou jogar aqui, ó sempre que vocês faz escavap, ó toda vez, ó ó colocar aqui onde vai entrar a bomba de óleo olha, a bomba de óleo entra aqui, ó e aqui é o canal de óleo, ó ó tá vendo? agora ele sai aqui no filtro e daí do filtro ele entra no miolo que daí no miolo vai sair pro mancal, ó agora você sabe se tem canal obstruído ou não, ó ó, 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 ó tá certo? todo motor de óleo Kollegen todo motor e o motor chegou da retífica pode lavar vai sair cavaco de sujeira do trabalho, né? do torno, da usinagem, tá certo? Fala, galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, ó, já tá bem limpo, tá? Deixei aqui, é, passei o convertidor de ferrugem, ó, tá? A amostra grátis que a gente ganhou lá na feira, lá, ó Tá? Tem F7, eu passei E o Remox também passei Mas não senti muita diferença não, tá? Porque é lavável com água, depois eu lavei Aonde eu passei aqui, ó Ficou a mesma ferrugem E eu passei também aqui dentro, ó Do canal, até escorregou aqui, tá vendo? Olha lá, deu uma enfurjadinha, ó Depois eu vou dar uma... fazer um burnimento Olha porque que eu falei pra vocês, ó Tá vendo aqui? O burnimento, ó, olha onde fica os calinhos, ó O burnimento faz aparecer todos os calos, ó Tá vendo? Essas manchas aqui é dos calos, ó Que aparece Ó Peraí Ó Olha lá Tá vendo? Ó Ó aqui, ó Aqui é onde tá zero, onde não gasta Aí tem... Mas não enrosca no dedo, tá vendo? É só a manchinha Que só no súbito aí que aparece, ó Ó Mas limpou bem, ó Agora essa parte aqui tá mais zicadinha um pouco, ó Essa parte tá mais enferrujada aqui Passei o remox, mas... Deixei meia hora, mas... Depois você lava, fica a mesma cor do ferrugem Achei que ia... Ficar no alumínio, né? Ah, no alumínio O bloco é de ferro Ia ficar no ferro assim, ó Dessa cor aqui, ó Mas não ficou não Ali, ó Eu tô dando umas cavucadinhas Deixa eu mostrar pra vocês, ó Porque, ó Tem umas terrinhas ali, ó Uns cantinhos, ó Depois, na pintura Vai sair, tá? Daí vai ficar bem pretinho Não vai aparecer mais Ó Mas tem que arrancar todo Resíduo de... De terra Que tem no... Ó Aqui tem um siliconinho Beleza? Mas tá bonitão já Pela cor que tava antes Vamos meter uma VAP aí Ó Que tem no... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Forte abraço, deixa o like, é nóis, Sesc, com Deus.